Eu sei que pergunta e comenta com as outras, vou passar o tempo Mas é que tu gosta das tuvas do corpo e desse meu talento Não quero apartamento, gosto é do movimento Mas um hitzinho da tropa, eu sei que isso te traz tormento Ah, doida pra sentar, não tá ligando Que as invejosas tão fofocando Do pouco tô fazendo lucro e tô faturando Viver avançado não é viver esparrando Ah, doida pra sentar, não tá ligando Que as invejosas tão fofocando Do pouco tô fazendo lucro e tô faturando Viver avançado não é viver esparrando